Vamos ver passo a passo nesse vídeo como montar a máquina, como ajustar, como fazer as primeiras peças até mesmo uma pessoa leiga que nunca teve experiência com impressora 3D a partir aqui do meu vídeo vai conseguir montar e vale ressaltar que vou deixar o link da Banggood aqui na descrição do vídeo se tiver cupom de desconto também deixo aqui para vocês se embora para a bancada ver os itens que vem aqui dentro dessa caixa é uma caixa bem grande, bem pesada também, tem aproximadamente 20kg e agora eu vou abrir para vermos os itens esse isopor aqui é dividido em duas partes aqui na parte de cima temos os trilhos da estrutura 3 trilhos temos aqui cabo de alimentação suporte do filamento algumas peças e parafusos bastante parafuso vem aqui graxa extra todas as chaves necessárias para fazer a montagem e algumas peças a mais caso necessite quando danificado a sua impressora e vem aqui esses três pares de haste na parte de baixo temos aqui a base que tem a cama de impressão aqui temos essa peça que é removível para a gente poder retirar com mais facilidade a impressão 3D ela fica presa através de um imã que tem aqui temos aqui um sensor de final de filamento aqui ó temos a tela touch uma tela bem grande de 7 polegadas aqui temos a parte de cima da máquina né o topo temos aqui o bico do hot engine o bico que esquenta temos aqui LEDs para iluminar a peça coolers que faz parte aqui da refrigeração e é basicamente isso aqui temos uma pequena amostra de filamento e essa peça ela serve para fazermos o nivelamento da máquina né fazer o auto nivelamento então vamos iniciar a montagem passo a passo pegaremos aqui ó essa peça do topo da máquina e vamos deixar esse emblema aqui ó que está escrito do FLSUM para frente aí vamos ver esse conector aqui de cima esse conector tem que estar com a etiqueta escrito Y pegaremos aqui ó a estrutura do projeto que está escrito aqui ó Y também aí o conector vem aqui no motor ó não tem erro uma vez encaixado o motor vai entrar aqui dentro do buraco dentro do pacote de parafus pegaremos aqui a 4 dos maiores vem um aqui e o outro ali será colocado mais dois parafusos aqui do outro lado essa peça que tem a cama de impressão o QR Code deve ficar aqui ó para cima vem dois parafusos aqui de um lado aqui eu vou girar a máquina esse conector está escrito X então vamos pegar a estrutura do projeto que tem um motor X aqui no motor está escrito X então basta encaixar aqui o conector e agora ajustar aqui ó vem dois parafusos de cada lado não vou mostrar apertando para o vídeo não ficar muito chato aqui será colocado mais dois parafusos de cada lado e vale ressaltar que vocês vão apertar aí na máquina de vocês nessa lateral temos o botão liga e desliga caso você queime o fusível você pode retirar aqui e trocar aqui temos um conector onde vem o cabo da alimentação a máquina ela vem setada em 220 volts onde que eu moro é 110 então vou mudar aqui para baixo é 220 volts para cima é 110 volts vamos girar a máquina aqui mais uma vez se você fez tudo certo o último conector aqui ó é do eixo Z então aqui eu tenho o motor do eixo Z vou encaixar aqui o conector só tem um lado correto para encaixar e depois vamos acomodar bem certinho aqui a estrutura é isso mesmo que você está pensando será colocado dois parafusos de cada lado não vou mostrar aqui apertando para a gente não perder tempo deste outro lado vem dois parafusos também e ali na outra lateral também vai dois parafusos lembre de apertar aqui na parte de cima da máquina sai esse monte de cabo e ele vai entrar aqui ó neste buraco basta por aqui e empurrar bem fácil observe que ele vai sair lá na ponta lá está mexendo aqui saiu o cabo e ali dentro tem um conector branco é isso mesmo que vocês estão pensando o conector vai lá agora já podemos colocar a máquina na posição correta a cama de impressão fica para baixo vamos pegar aqui as hastes e é muito fácil de colocar primeiro colocamos aqui um lado depois vamos esticar aqui a mola e colocar aqui do outro lado bem simples vem outra haste aqui e a outra haste aqui do último lado observe que o emblema FL-SUM está para frente e agora vamos colocar aqui na ponta das hastes esta peça aqui onde tem um bico os cooler e tudo mais bom esse motor aqui ele fica virado para trás essa parte que está escrita aqui V400 parece aqui uma pipa fica virado para frente e aqui basta encaixar as hastes coloquei aqui de um lado aqui vou esticar a mola e colocar do outro lado bem simples coloquei ali de um lado vou esticar a mola e coloquei aqui do outro lado ali atrás mesma coisa observe que aqui está um chicote cheio de cabos e conectores cada conector é de uma cor aqui vamos olhar aqui na parte de cima da máquina galera aqui não tem erro por exemplo conector amarelo vai ali no conector amarelo conector azul vem aqui no conector azul conector branco grande vem ali no conector branco grande conector vermelho vem aqui do lado direito conector branco vem aqui do lado direito temos dois conectores pretos tanto faz aqui o lado vem um em cada conector preto porque aqui é do cooler não está encaixado e o outro também está encaixado esse conector que vem aqui da peça de cima é o conector que vem aqui do sensor de final de filamento basta conectá-lo aqui olha lá está conectado observe que aqui tem um furinho e aqui tem uma mangueira a mangueira vem aqui dentro do furinho e essa mangueira preta vai vir aqui embaixo deixa eu encaixar aqui para vocês ver encaixou ali essa peça preta fica encaixada aqui bem fácil não é mesmo aqui dá para você ver melhor de outro ângulo ou talvez nesse ângulo aqui fica mais fácil ainda para você ver coloquei a máquina aqui no chão aqui eu tenho um suporte de filamento vamos montar essa peça menor vem aqui e aqui por dentro vem dois parafusos é isso mesmo que vocês estão pensando observe que aqui temos dois buracos não é mesmo temos uma embalagem que tem parafusos e três peças igual a essa essa peça galera vem aqui em cima para dar o acabamento um parafuso aqui e o outro ali mas antes disso vou mostrar para vocês como que faz para colocar o filamento aqui vamos pegar a ponta vamos cortar na diagonal vamos colocar o rolo aqui no suporte de tal maneira que o filamento sai aqui rumo a esse tubinho e aqui o filamento ele está curvado então a gente vem aqui e vamos deixar o mais reto possível é importante que o corte fique na diagonal e o filamento entra aqui no tubinho aqui eu pego a ponta do filamento vou trazendo até aqui embaixo a ponta do filamento vai entrar aqui dentro do tubinho aqui eu vou empurrar aqui eu puxo essa haste preta para trás e aqui eu empurro o filamento beleza na onde passamos aqueles chicotes de fio aqui tem cabo USB e esse outro plug aqui vamos pegar o display na lateral do lado direito aqui do display conectamos o cabo USB aqui e vamos conectar o conector aqui o outro beleza ela está prontinha vamos pegar aqui a peça do auto nivelamento ela vem encaixada aqui atrás não tem erro um pouco difícil de mostrar mas ela vem encaixada aqui olhando aqui para cima observe que aqui tem um conector está escrito level switch então aqui que vem o conector do auto nivelamento está conectado lá como a máquina já está montada já posso plugar na energia vamos conhecer aqui a tela se eu clicar aqui em home todos os motores vão para origem podemos vir aqui em print para quando formos imprimir aqui em temperatura vamos ajustar a temperatura da cama de impressão e do bico aqui está marcando a temperatura da cama de impressão e aqui em cima também a temperatura do bico é essa aqui de cima e essa outra aqui também vindo aqui em configurações podemos ajustar ali a hora para corrigir e também fazer o nivelamento vou clicar aqui em configurações aqui eu vou clicar em bad level vou clicar em calibrar aqui ele está perguntando se o sensor ali de auto nivelamento se está plugado está sim olha só vou clicar em continue observe que a máquina vai subindo ali deixa eu ir movimentando a câmera para vocês verem com bastante detalhes todos os eixos foram para origem essa parte de cima sente bem bonito já já vou mostrar para vocês e agora vai ser feito o auto nivelamento segunda parte vamos vir em configurações vamos clicar aqui em bad level agora vamos vir aqui em bad mesh ele pergunta se está conectado ainda o sensor de auto nivelamento está sim vou clicar aqui em continue e vou tirar essa telinha daqui já já vocês vão entender o porquê como essa peça aqui galera ela vem para frente já já então retirei a telinha aqui para não bater vale ressaltar que esse processo de auto nivelamento é feito geralmente uma vez ou depois de você imprimir muitas peças por exemplo 50 100 peças pode ser que desegule aí você vai ter que fazer de novo esse processo auto nivelamento concluído vamos retirar aqui o sensor vamos guardar vamos vir aqui em configuração bad level move 0z ele pergunta se já removemos ali o sensor sim clicar em continuar pegaremos aqui um pedaço de folha 4 vamos colocar aqui entre o bico e a cama de impressão observe que a folha passa aqui livremente vamos clicar em Z calibrate o que acontece aqui se a gente apertar aqui para cima essa peça vai subir se a gente apertar aqui para baixo a peça vai descer e o papel a gente fica movimentando como o papel está muito frouxo aqui essa peça tem que descer não é mesmo? então vamos clicar aqui para a peça ir descendo olha só vou clicando e vou movimentando o papel galera aqui o papel está muito 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 preso muito preso mesmo então vamos ter que voltar um pouquinho para cima está muito preso ainda e aqui é a altura ideal o papel não está nem muito preso e nem muito frouxo então já está perfeito nivelamento concluído com sucesso basta clicar aqui no botão de voltar podemos clicar para voltar vamos clicar mais uma vez em voltar aqui eu já posso imprimir uma peça como o filamento a gente já colocou e também já fizemos o auto nivelamento retiramos aqui a folha vamos vir aqui em print não tem nada aqui ainda no kit vem esse pendrive desconfio que deve ter arquivo teste aqui dentro vou conectar aqui na primeira entrada USB vou apertar aqui para carregar novamente vamos ver clicar aqui na pasta olha só tem bastante arquivo teste aqui vou clicar aqui neste último vamos ver que que é isso aqui hobbit clicar aqui em print print o que que vai acontecer aqui a máquina vai começar a esquentar olha só aqui marca a temperatura que vai chegar o bico 210 graus e a temperatura que vai chegar a cama de impressão 60 graus caso eu queira pausar basta clicar aqui em pausar para cancelar depois não tem como continuar clica aqui em cancelar finitune clicando aqui galera podemos fazer um ajuste então ó aqui aumenta e aqui diminui aqui aumenta aqui diminui aqui aumenta aqui diminui por exemplo aqui ó podemos erguer o bico em tempo real ou abaixar aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade colocar mais filamento ou menos filamento em tempo real aqui clicando em voltar aqui em control podemos ajustar a temperatura velocidade do cooler o fluxo aqui em light a gente vem vem ali né clica aqui ó led on aí vai acender o led que tem ali na ponta assim que a impressão iniciar já vai acender ali então aqui a temperatura já vai atingir vou colocar essa telinha aqui do lado a partir da primeira camada podemos fazer alguns ajustes se o filamento não estiver grudando na mesa de impressão significa que o bico está distante aí você vai ter que deixar o bico mais próximo e o contrário também é válido se não tiver saindo o filamento por conta do bico estar muito apertado aí você vai ter que deixar ele mais distante aqui você pode ver a perfeição que saiu a peça teste aqui na parte da frente ó tem um x ali saiu bem certinho lateral tem um y e ficou bem perfeito mesmo essa primeira peça então agora vamos para o computador aprender a instalar o programa e como a gente pega o modelo na internet para a gente poder imprimir aqui na máquina aqui no google vamos digitar cura cura é o programa fatiador vamos clicar aqui nesse primeiro link clicando aqui vocês vão baixar a versão mais recente download for free aqui você vai selecionar o seu sistema operacional vou selecionar aqui o team maker cura 5.2.2 aqui vai iniciar o download você vai na pasta que o download foi feito aqui ó aqui eu tenho o download prontinho já tinha baixado aqui para não perder muito tempo clicamos duas vezes aqui no arquivo que foi feito o download aqui vamos clicar agora ó next eagle eu aceito next install é que vai instalar a versão mais recente do cura a instalação é bem rapidinho depende aí um pouco do seu computador vou aguardar aqui que já vai finalizar se você deixar marcado essa caixinha vai iniciar o cura então vou deixar marcado vou clicar aqui em finish o cura é o programa que vocês vão colocar o arquivo 3d vocês vão colocar a velocidade de impressão a temperatura se essa primeira vez que você está imprimindo pode ficar tranquilo que tem algumas configurações que o fabricante já disponibiliza para nós então é bem tranquilo aqui vai abrir uma vez com o fatiador instalado vocês vão vir aqui em ajuste impressora adicionar impressora clica aqui adicionar uma impressora de rede aqui vamos descer até encontrar a marca da nossa impressora vamos clicar em flsum selecionar aqui flsum v400 clicar em adicionar clica aqui e deixa selecionado flsum v400 beleza bom aqui já está a impressora 3d agora vamos entrar aqui no site que chama tingverse.com tem diversos arquivos gratuitos aqui vamos escolher um para a gente imprimir olha só esse porta caneta aqui bem diferente vou clicar aqui vou clicar aqui em files aqui vai aparecer os arquivos olha só aqui está o arquivo uma espécie de uma caneca de um porta objetos vou clicar aqui para realizar o download olha só aqui foi feito o download vou abrir a pasta aqui cliquei em cima do arquivo e vou arrastar aqui para ocura não vou entrar muito aqui nos méritos das configurações beleza caso você queira aumentar aqui o que você faz clica aqui no objeto vem aqui em escala você vai clicar aqui em cima e vai aumentar seu objeto bom aqui o z a altura dele está 12 centímetros 12,8 centímetros vai ficar bem grandão aqui ele vai gastar 148 gramas de filamento que equivale a 48 metros de filamento vai levar aproximadamente 3 horas e 21 minutos vou clicar aqui em save to disk já estou com o pendrive plugado ali no computador esse aqui que está escrito FLSUM vou salvar aqui dentro da pasta que está escrito testmodes vou pôr o nome de caneca ousada clicar em salvar agora basta espetar o pendrive lá na impressora 3D basta plugar aqui o pendrive pode ser nesta primeira entrada mesmo vamos vir aqui em print vamos clicar aqui para atualizar vamos clicar aqui testmode vamos imprimir caneca ousada então vamos clicar aqui print a máquina já estava quente então a impressão vai iniciar aqui bem rapidinho aqui a impressão pausou automaticamente porque acabou aqui o filamento deixa eu mostrar o rolo ali em cima está vazio fica um pouco difícil de mostrar mas vou retirar aqui o rolo que acabou pôr aqui o rolo novo já saiu aqui na ponta vem aqui no display clico em control extrude ao clicar aqui um load vai sair o filamento aqui eu tenho a ponta do filamento novo vou inserir aqui vou puxar a abinha para trás aqui eu posso clicar em extrude o load clica aqui em load olha só observe que ele vai mandar o filamento aqui para o beacon como está selecionado aqui 2,5 cm ele vai mandar 2,5 cm aqui para baixo uma vez que o filamento saiu aqui embaixo podemos clicar aqui em retornar retornar e clicar aqui em resumo aqui coloquei uma cor diferente laranja para a gente observar se realmente vai dar certo o encaixe na hora de continuar aqui eu tenho impressão finalizada como é uma peça bem grande eu consigo destacar aqui apenas dando uma leve forçadinha essa bordinha serve apenas para dar mais fixação na hora de imprimir aqui eu posso destacar aqui embaixo tem uma escrita provavelmente é o nome do desenvolvedor Thamu Design e olha só que legal essa peça saiu os dedinhos aqui uma carinha feliz e funcionou certinho a função fim de filamento e aí